Beleza galera, quem fala é Mr.Marcozinho com mais um vídeo do canal Bom galera, pra vocês aí um vídeo Assim né velho Sei lá, eu Tô treinando né Bom galera, hoje eu tô treinando Mas não é um treinamento comum galera Que eu vou fazer aqui, tô fazendo treinamento De esquilar De esquilar não, treinamento de De pvp aqui mundo drago Tô treinando meus combos Daqui a pouco vou x1 com shadow E o bagulho ia ser doido Quero ver como é que vai ser esse bagulho Que sei lá Tá disputando aí O top 1 dos BR Pô mano, tá doido O bagulho vai ser muito doido Então eu vou treinar aqui Vamos ver como é que tá meus combos aí Pra ver se eu tô combando bem, se eu tô combando mal Aí vocês, avalia aí, eu vou ficar meio quieto aqui Porque se ficar falando e combando Ao mesmo tempo não dá muito certo não, tá ligado Então vamos lá Já vi que meu combo tá ruim pra caralho né galera Vamos concentrar, vamos concentrar agora hein Concentrar aí, concentrei, concentrei Vou ser agora, vou ser, vou ser Tá porra mano, tá mascando os combos tudo Vou perder essa porra Agora quando eu não tava gravando Não tava essa porra mano Caralho, sabe por que eu tô gravando Vamos com o bagulho agora sério Agora sério, agora sério Caralho, tô mal pra caralho Vê nos combos mano Ixi galera, acho que eu vou perder hein Sei não hein Puta merda Eu acho que esse dragon aqui tá ruim hein Eu acho que esse dragon aqui tá ruim mano Eu vou mudar de dragon Vou mudar o dragon lá de baixo Lá que o dragon lá de baixo tá mais fácil de matar Deixa eu ir no lá de baixo galera Caraca mano Eu tava combando bem pra caramba mano Aí agora eu tô combando mal pra porra Vê velho Fico até preocupado mano Putz Imagina ele dar isso na hora mano Dar o Dar esse bagulho na hora mano Tá é duro né Quebraulho na hora mano E aí Eu tô gostando Eu tô gostando E aí E aí E aí E aí Bom, galera Parece que agora deu certo Tá ligado Agora eu vou falar pra vocês aí Pessoal que não tem Não conhece tanto assim De combar Tipo assim Pra combar Não que eu seja o mestre dos combos Porque eu não sou muito bom não Tá ligado Do PVP Até mesmo X1 parado Não sou lá o O topzão O melhorzão de todos não Eu me garanto Mas meus skills Tá ligado Então É Vou ensinar pra vocês Uma sede De você sincronizar Esse dano aí Além de ser Tipo assim Ah, vou pegar aí Vou marcar o tempo aqui Tipo Tu, tu, tu Que é a porrada lá E você tentar dar uma porrada Atrás da outra Tá ligado Assim Meio que Levando um tempo Em consideração Um macete Pra você que não tem Noção de tempo Assim De Da Do golpe Você pode ver aqui Você pode se orientar Pela Pela espadinha Tá ligado Tá vendo a espadinha O bracinho do bonequinho Fica batendo Aí o que que você faz Quando o bracinho Bater Tá ligado Quando você vê o bracinho Descer Você Você clica O bracinho desceu Você clica Tá ligado Ó Desceu o bracinho Desceu 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 o bracinho Ó O bracinho desceu Mano Você vê o bracinho Movimentou Você clica Tá ligado Aí você vai dar Um combo E esse combo aí Dá muito mais dano Se você ficasse Só que não doente Que apertando assim Ó Tá ligado Pra usar o skill O tempo todo Aí esse combo aí Esse combo Que é o bagulho doido Que mata os caras Tá ligado Você Mas o certo é esse Né Você combar rápido Tá vendo que O golpe ele fica Um em cima do outro O melhor É ele ficar Um em cima do outro Tá ligado Quanto mais em cima do outro Ele ficar Mais rápido Você vai poder Você vai irritar o cara Tá ligado Aqui você vai estar Usando skill E dando Ataque básico No cara E isso daí Ajuda pra caralho Tá ligado Na hora Você mata o cara Easy Desse jeito aí Que tipo O que você tira Normalmente aqui É 2k Sei lá Vamos supor Se você dar Um combo desse aqui No mínimo Vai tirar uns 3k E 300 3k e pouco Tá ligado 2k e 800 No mínimo aí Né A não ser que Porque o Kina Ele é um Um chame Bem assim Vamos dizer que Sofredor Deixa eu mudar Deixa o cara pegar Eu não tô precisando De bicho pra treinar Não Pra treinar Qualquer um vai É O Kina Ele tem umas Porra De uns De dar uns hits Assim Por exemplo Pode ver que Mago não masca Dano Tá ligado Mago não masca Dano Se você Ou você irrita Ou você não irrita Tá ligado Por exemplo Por exemplo Meu Aqui é fraco Não bate Nessa porra Aqui Ele não masca Ele tá mascando Dano Porque o meu dano Não certa O dragon Mesmo Agora se o cara Tiver dano Pra bater No cara Ele sempre dá Os danos De 800 700 Agora o Kina Ele tem uma porra De um negócio Com a defesa Que se você tiver Muita defesa O Kina Ele pode pegar Irritar 800 Mil e pouco Você Mas ele vai lá Irritar 20 30 De dano Tá ligado Que é um dano Ridículo Nunca que um Kina Vai irritar Uma porra De um dano Desse Tá ligado Normalmente Entendeu Aí é isso aí Entendeu Vou mandar um salve Aí pro coelho Malo Nem sei quem é Mas beleza Então galera Negócio do salve Eu dou salve Quando o pessoal Aparece num vídeo Agora fica pedindo salve Pra mim No negócio Aí fora Tá gravando Eu não mando salve Tipo se fazer um vídeo Só de mandar salve Entendeu Então é isso aí É galera Eu queria mostrar Mais pra vocês Como é que tá aí O desempenho Mas eu não acho Que não vai Não sei mano Vamos ver aí Porque o negócio Vai ser disputado E fora isso Vai ter alguns participantes Aí no negócio Um que é especial Que é a surpresa Que vocês vão Vão gostar O Shadow Vai ficar emocionado Tá ligado Com a parada Com esse carinha Aparecer aí No vídeo Tá ligado E o Charada Também quer x1 comigo Então eu vou Com o Charada E a gente vai tentar E discorde aí Pra tá conversando E bater no x1 ao mesmo tempo Talvez o vídeo Vai ficar longo Por causa disso Porque aí Pra cortar Algumas partes Aí fica meio complicado Na situação dessa aí Então Isso aí Agradeço pra quem assistiu Deixa seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui Tchau 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 E... Tchau